O Cresce tem convênio com a Clínica Zanelo. Veja as condições. Aos inscritos, funcionários e dependentes, há tabela de valores para procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Confira todas as informações em crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria Saúde na cidade de Piracicaba. Conheça o serviço em clínicasanelo.com.br. O convênio não possui vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Acesse o site do Cresce para verificar as condições e se o mesmo continua vigente.